E olha, com o objetivo de arrecadar fundos, a Caritas Arquidiocesana de Cascavel está realizando um bazar beneficente. Se do lado de fora tem movimento é porque lá dentro tem algo bom acontecendo. O bazar da Caritas tem atraído a atenção dos consumidores de plantão do feriado. Até às 11 horas da manhã, mais de 360 senhas já estavam distribuídas. Peguei a senha 91, então já saiu bastante coisa, né? Estava bem recheado o bazar? Tava, tinha bastante opção, mas já saiu muita coisa, né? E quem acabou de entrar chega com expectativa. Eu vim ver mala, comprar uma mala. Geralmente vale a pena? Vou, estou entrando agora. A expectativa é boa. Ah, é. Este é o primeiro bazar do ano. São produtos apreendidos pela Receita Federal. A diversidade chama a atenção. Eletrônicos, roupas, brinquedos, tapetes e por aí vai. É o primeiro bazar do ano, com produtos apreendidos pela Receita Federal. O bazar é beneficente e segue durante a tarde. Essa renda é muito importante para nós. Nós ganhamos uma máquina de fraldas, porém, o mais caro é a matéria-prima. Então, com esse recurso, nós estaremos comprando matéria-prima para fazer, produzir fraldas geriátricas e também para crianças, para atender as crianças dos migrantes que nós atendemos e também as crianças da pastoral da criança da Arquidiocese de Cascavel. Estaremos aqui hoje até as 17 horas e amanhã também das 8h30 até as 17 horas.